Companheirada da Educação, estou aqui com Beatriz Sirqueira, nossa deputada estadual, presidenta da Comissão de Educação e candidata à reeleição com o número 13123, no Conselho Geral do Sindicato, a instância maior do sindicato, onde nós, novamente, claro, assumimos o compromisso de estarmos juntos nos mandatos de federal e estadual, com a educação, com a prioridade absoluta que nós sempre damos. Então, Bia, nossa luta vai continuar e agora com Lula, com Calil e com Alexandre Silveira, para melhorar a educação pública mineira. É isso, gente, eu estou aqui com o deputado 1313, deputado que fez a luta importantíssima em defesa dos serviços públicos, da educação, deputado Rogério Correio. Na eleição, essas eleições são muito plebiscitárias, se a forma de fazer a política, das pautas defendidas, ela tem que continuar. Então, representatividade da educação importa? Importa. Então, vote quem representa a educação. 1313, 13123. Forte abraço de Lula. Isso aí, pessoal. Aí a dobrada da educação. Rogério Correio, Federal, Beatriz Sergueira, Estadual. Um grande abraço.